Bom, começando mais um vídeo aqui, hoje é 30 de junho de 2022, são 20 para as 11 da manhã. Estamos aqui no Proença, né? Vila Lemos, né mãe? Vila Lemos. É, nós vamos até o... Bom dia, pessoal. Até o ecoponto, descartar algumas coisas, que tem muita gente que descarta em qualquer lugar, né? Sendo que a prefeitura disponibiliza esses lugares para a gente descartar o que não serve para nós. Mas aí estamos dando um pulinho lá. Vamos aqui no ecoponto do São Fernando, já fomos ali uma vez. Várias vezes. Não, é que eu filmei. Ah, sim. Fez frio essa noite, chegou a... A noite nem tanto, mas agora de madrugada, né? Chegou a 14 graus, parece. Desfriou mesmo, de manhã. É. Estava bem frio. Então, mas agora já está bem gostoso o sol. Estava aqui na... Isso aqui é a Praça das Pedras. Aqui é Baronesa, né? Jardim Baronesa. Ah, não sei. Acho que é. Jardim Baronesa. São Fernando, acho que é depois do Rio. Ah, tá. Então, a gente vai aqui no ecoponto, que é São Fernando. E depois vamos lá no... Parque da Figueira. Que é caminho de sempre. Vou pela rua de cima hoje. E no caminho nós vamos passar pra comprar mexerica, né, mãe? É, pegar mexerica lá no caminhãozinho. Tem um caminhãozinho que fica ali perto do Parque Prado ali, um picapezinho que veio de mexerica. Tá na época, Polcã, né? Já fomos lá semana passada. Mal barato lá o lugar, né, mãe? Cheio de macaco. Cheio de macaquinho lá. Um saguizinho. Tinha uns 10 saguizinhos lá em volta do carro. Quem sabe a gente flagra eles hoje. Parece roça lá. É. Olha aquela árvore lá, que bonita. É, é o IP, né? O IP roxo. O IP. Ó, vai que o ponto tá aqui na esquerda. É bom porque é de graça. Você pode vir jogar madeira, entulho. Deixar uma picapezinha sair. Falar com ele que é sacolas, Thiago, de... De roupa. De tudo? Tá. De tudo um pouco. Bom dia. Nós trouxemos alguma sacola. Tem roupa, calçado. Não. Não, não. Não, não. Bom, então, ó. Aqui é o ecoponto. Se você subir aqui em cima de tá o ninho aqui, ó. Já fica fácil pra jogar entulho. Mas eu vou parar aqui. Vou dar um pause aqui. Daqui a pouco eu vou... Prontinho. Ó, fizemos bem de ter vindo aqui. É. Aí eles aproveitam tudo. É bom porque assim... Tem o pessoal que já vê, às vezes tem coisas que eles nem jogam fora assim pra resclar. Serve pra eles dar... Eles dão, é. É, vai dando pras famílias necessitadas. É, eles veem que tem coisas que são boas, eles dão uma separada. Posso fechar um pouquinho seu vento? Então, o Cidu ficou contente de ver nós. É. Ele ia embora aí, né? Não ia ver? É. Coitado. É bonzinho, né? Aí você vê se a Erika responde aí. É. Pergunta pra ela se ninguém ligou. Viu? Tava com o ar quente ligado cedo. Pode desligar, né? Pode. Tá gostoso assim. Não, pode desligar. Agora já esquentou. Agora que eu percebi o calorzinho subindo aqui dos pés. Ai, ai. Ai, ai. Esse tem ar quente mesmo, né, mano? É. Esse aqui é bom. Eu lembro que eu tinha o Uno, né? Eu fiquei quase 10 anos com aquele Uno. É, não, eu fiquei 10 anos ou 11, uma coisa assim. Era um Uno Mille Econome. Não tinha nada, ar-condicionado, ar quente, nem ar quente. Nem quente, quanto mais frio, né, Thiago? E às vezes eu brincava com a minha mãe. Eu falava, não mãe, já liguei o ar quente, ó. Ó, sente aqui embaixo do banco, não tá saindo o ar quente. E ela acreditava. Aí eu falava, não mãe, não tenho ar quente, tô brincando. Mas de vez em... Minha mãe é assim, de vez em que eu falo a mesma coisa de novo, ela acredita de novo. Eu penso que o meu filho tá falando sério, né? Aí era legal que a Emily morria de dar risada, nossa. Aí diria, outro dia, mesma situação, eu falava, ó, mãe, já liguei o ar quente, vai ficar quentinho, já, já. Lembra disso? Lembro. Ô, Érica, o jato ligou? A gente vai indo, se chegar lá no meio da mexerica e ele não tiver ligado... A gente compra mexerica e vem embora. A gente compra mexerica e vai na casa. Porque, na verdade, eu só tô indo junto pra comprar mexerica. É. Tipo a andorinha no caminhão, no ônibus. Você sabia, né? Que os ônibus tem andorinha, você reparou? Deixa eu pensar. Onde? Ah, é. A andorinha verde aí, ó. Ah, certo. É a mesma andorinha que tem nas calçadas. Você acredita que eu nunca tinha reparado isso? Não acredito, mãe. Eu não. Nossa, como você é distraída. E... Não, quando chegar na Paulcânia, você liga. É. Parece aquelas mexeriquinhas do rio, hein? Um. Aquelas lá também são gostosas. Mãe, quando chegar na Bergamota, parece que... Ó, esse caminhão aí, ele deixa uns produtos, tipo cloro, essas coisas aí. Passa pra esses tanques, ó. E depois fica purificando a água aí. Uhum. Vai cloro, nessas águas vai limpar. Vai flúor. Flúor, é. Obrigado a ter flúor. E lá nos tanques, onde decanta, tem um produto que também decanta a água. Então, é mais de um produto. Ó, o termômetro aí, 24 grãos. E vai que... É, diz que hoje pode chegar até 29, né, aqui. Ah, tá. Tá. E aí, diz que... Toda terça-feira nessa rua aqui direito tem feira, tem a feirinha, a gente passa aqui aquele cheiro de peixe Essa feira também cortou, coitado, só tem basicamente o peixe agora e o pastel Peixe e pastel, o basiquinho né Esse é o balão da morte Vamos ver o preço dos combustíveis, a gasolina baixou um pouquinho O etanol 445 E a gasolina 659 Estava 699 eu acho no começo da semana É, está uma briga entre o governo e Petrobras e a mídia para conseguir baixar esse combustível Ainda bom que a gente tem esse tal de etanol que ajuda ainda Porque imagina se fosse só gasolina Porque está mais caro ainda Olha aqui está 599 Ali nesse Petrobras Ah, gasolina? É Nossa, lá estava 6,5 reais Não, esse posto é sempre o preço melhor do que o outro É Nossa, olha o diesel, 7 reais e 10 centavos Olha, gasolina 599 e a 1,4 e 5 É, 4 e 5 Essa placa aqui, olha Aham E o diesel 7,9 Que coisa, o diesel sempre foi barato, né É Na verdade o diesel ele é mais caro para fazer diesel Não para fazer, mas ele usa mais petróleo Ele é mais puro parece Ele é o principal, né Assim, ele usa todo E a gasolina seria uma parte que separa do diesel Sei lá como que é Mas aí diz que o diesel era mais barato Porque tem subsídio Mas agora não sei o que está acontecendo Esse dia aqui é bem pequenininho, olha Uhum Ah não, ele vai para trás também Mas o estacionamento é grande, né O estacionamento é Aquele que a gente vai lá de vez em quando é apertado O estacionamento E aqui, mas você sabe em que bairro nós estamos? Aqui? É É, deixa eu pensar Aqui é Eu chamaria de Parque Prado Sim, é Parque Prado Lá para frente é o São Martinho Nova Europa É, para cá onde nós estamos indo E no sentido da Ocho do Luiz vai ser o O Jambeiro Vamos prestar atenção no carro da Mexerica Isso sim Pera aí Acho que ele está lá na volta Viu Thiago Então, mas você quer passar lá já? Porque como a moça não respondeu É, o que é melhor é a gente já parar lá Da volta Eles estão lá sim Vamos lá já então É, vamos lá Tiozinho do Barito Aí se tiver marcaquinho E a gente filma Agora aqui Ah, é contramão para entrar Contramão Mas aqui acho que pode É Ah é Não tem placa É proibido Vai para trás desse Então eu vou dar uma pausa aqui Se os macaquinhos estiverem aí Eu filmo os macaquinhos depois pra nós ver É que você costuma Dar as bananas Quando vai dar banana eles vêm A lima e a Bahia E os macaquinhos não estavam aí hoje Não, só na hora da fome Eles vêm e ela dá banana Aí eles aparecem Aqui vira agora É É bom que é pertinho o retorninho A Laranja Bahia tinha pouca Mas estava bonita R$4,50 a Laranja Bahia E o mesmo preço A Laranja Lima Mas Lima bonita, graúda também Ó, vamos entrar nessa rua aqui Aí lá a gente já cruza reto E já vai no chimozono Ah, eu sem cinto Ah, esse carro voou aqui Aquele carro está soltando muita fumaça Agora ele está querendo ir respirando Então a gente não vai mais no Parque da Figueira Porque não tem lá o material que eu preciso Então nós vamos ter que ir lá no Jardim do Trevo 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 Só que aqui então nós estamos passando do lado do mercatinho aqui Minha mãe quer até entrar lá para conhecer Porque ela nunca foi E quer comprar um negócio Olha, achei que era aqui Já estou tirando o cinto Ah não, é ali na Entrando ali no Para trás Casa Lefour Coisa de francês Lefour É Estranho né Aqui à esquerda tem o PagMenos Não dá nem para ver quase no vídeo Mas tem o PagMenos Esse PagMenos fica bem no buraco né É, fizeram meio baixo Esses dias estava fazendo propaganda com alguns preços bons Ele acaba ficando muito escondido né Tem que dar uma comparada entre ele e o Carrefour Uhum Para ver o que compensa É Ah o Carrefour é melhor eu acho Acho que ainda é melhor É essa aqui é do Chimozono? Que a gente entrou aquele dia Não, acho que foi mais para frente Não, é essa sim mãe Eu acho que é Ah é, ali ó É, ali nós estávamos na PagMenos Power Agora aqui a gente vai no PagMenos do bairro Estacionamento tem Porque tem na lateral também Tem Lembra aquele dia a gente viu né E tem lá em frente uma pracinha também Que tem o estacionamento Ah, eu te devolvi o cartão Vou pegar de volta Ah, essa faca aqui é meio apertada É muito apertada Thiago Aqui não dá não Ah, tem outra aqui ó É, a de cá não é Cadeirante mas aqui dá A de cá não é cadeirante Shimozono Shimozono Vamos ver se japonês tem preço bom É Vamos lá Você vai também ou não? Ah, eu acho que Eu vou ligar lá primeiro Ver se eu acho o negócio Tá Saiu E a vassoura? Não fiz Não fiz Bom gente Vamos continuar com a nossa Viagem por Campinas Agora sim Vamos sair aqui do Shimozono E vamos lá no Jardim do Trevô Estamos comendo salgado Biscoito de mineiro Mãe, como chama o nosso biscoito aí? Trem bom Biscoito de mineiro Trem bom Trem bom Perguntei pra moça do Caixa Esse biscoito é bom? Ela falou Acho que ela é mineiro então Ela falou isso aí com café Pior que é bom mesmo Espera, calma aí Olha o Thiago Eu vou parar aqui Agora vamos pegar a badinha aqui de novo E embora até o final dela Ficou bonito aqui, né? O pessoal gosta pra fazer caminhada Mãe, pode comer o biscoito aí Não tem problema fazer barulho não É biscoito barulhento A hora do almoço Nós estamos comendo biscoito Não, não quer mais Pra comer dois Até que o trem é bom mesmo O trem é bom Não é aquele biscoito de polvilho Que é a sequinha É outra história, né? Uhum Ele é mais maçuzinho Mas é muito bom Ó, tá só esquentando Já tá 25 graus aqui E aí Vamos lá. Ah, estão vendendo um hit lá no balão. Uhum. Ah, se tiver uma pontinha, pode me dar. Pode pegar. Você não faz tanto barulho para comer que nem eu. Você mudou de opinião? Falou que não queria mais? O rapaz aí está dando seta e não entra? Está dando seta ainda. Esqueceu. Fiquei meia hora esperando o belezão. As redes, que legal. Agora só se for para mim pôr na minha sala uma rede. Nossa, o tapetão, hein? Não, mas eu não gosto mais de rede. Te dá tontura. Já passei da idade da rede. É. Essa aqui é a esquina, sei que demorou muito. Tem gente que não pode com rede, né? A vida inteira, né? A tia Terezinha, ela fala que é da tontura, né? Então. Eu balancei tanto de rede quando era pequeno que eu fiquei vacinado. Uma vez nós colocamos nos pés de goiaba lá atrás da casa. Nossa. Aí eu lembro que eu peguei um livrinho e fiquei lá na rede um tempão. Porque era gostoso. Nossa, gostoso. Faz tantos anos. Aí a tia Zené ligou. E nós ficamos conversando e eu na rede. Olha. Tive meus tempos que eu gostava de rede também. Olha o Cor. Olha o Cor aí, ó. Agora quase não vem mais aí, né? É. Vinha direto aí, né? Eles não tem muita coisa mais para vidraçaria. Eu mesma, como pai, vim tantas vezes. É. Na Arcor. Se fosse do pessoal. Não, a gente é o cliente mais antigo. Tem aí, um dos mais antigos. Quando eu venho aí, as moças lá pegam a nossa ficha lá no computador. Elas ficam olhando e falam, nossa. Tipo assim, você foi o primeiro cliente cadastrado, o segundo, terceiro, não sei. Caramba, isso faz tempo, hein? 98% nos cadastramos aí. E eu era moleque, não. Eles têm mais coisa para esquadria hoje. Esquadria de alumínio e pele de vidro. Eles pararam de vender coisa pequena. Nós deveríamos ter trazido água, hein, Tiago? Aqui, ó, gelo. O nosso passeio ficou longo. Ficou. Já está me dando sede isso, sim. Come o mexerique para matar a sede. Eu não. Suja tudo a mão. Ali no balão, em cima, tem a banquinha que vende água. Ah, não gosto de comprar água assim em qualquer lugar. Não, ela é um comadinho. Bom, aqui também você pode entrar e beber, beber, beber. Bom, mais uma pausa. Agora, pronto. Estamos com tudo que a gente precisa, né, Lu? Uhum. Alumínio. São Luís do Paraitinga. Mexerica. O biscoito. Só ir embora agora, por causa. Fazer a festa. Olha o ninho. Nem está feio, já. Foi o segundo carro mais vendido da história do Brasil. Carro bom também, né? Espera, espera. Agora vai, né? Vai. Vai. A noite aqui deve ser feia, hein? Matagal. É. Ali é Luminou. Grande também, né? Sim. Vamos lá. 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 Agora aqui ó, tem um lugar ali que começou a ter as barraquinhas ó, primeiro chegou o borracheiro, depois chegou essa aí de pastel, ó, caldo de cana. Legal, é bom né? É, é um lugar tranquilo, é bom pra parar. O camarada conserta o pneu, come um pastelzinho. Aqui passa por cima da Ianguera, já sai naqueles chamam de estrada velha de Indaiatuba, que vai lá pro Nossa Senhora de Lourdes, parqueiros do lugar. Mãe, olha o tamanho dessa lombada, que ignorância. Caramba, se a pessoa não prestar atenção. O carro sobe com as duas rodas em cima. Nossa, de vez, isso aí não pode ter. Não, o carro voa, se esquecer aí, o carro vai sair voando. Se for moto, o cara pode cair com a moto. É estranho, né? É estranho, né? Fazer uma lombada. Não, é um absurdo essa lombada aí. Porque no barato tem um padrão, né? Tudo bem, é pra você diminuir, mas se você esquecer, o carro não vai sair voando, ele vai dar um dano só. É. Porque ela lá sai voando mesmo. O engenheiro deu projeto na mão dos caras e foi embora. É. E não voltou nem pra ver como que ficou. Que não é que ela é um pouquinho mais alta, acho que ela tem, parece que o dobro da altura. 88. Esse ponto é caro, ó. Olha lá. 681, ó. Tá vazio. Também tá vazio. Vive vazio e não abaixa o preço do circuito aqui. Ali tava loja de pote de pecolé. Ali no lado direito ali atrás. Loja de pote de pecolé. É. Tá escrito. Acho que é um pote, vamos supor que vem 50. Hum. Mais longe essas fábricas, hein Tiago? É, tem que rodar bastante. Nossa, tanto essa cave como o jato, tudo longe. Eu que vendo direto, eu nem acho mais. 15 minutos. Não é longe. É mais de 15. Ah, será? Ó, comecei a filmar que nós saímos de lado. Deu 5 minutos até agora, vamos ver quanto que dá até lá. Uhum. É mais de 10 minutos. Oxe. Exagero. Imagina. Não, é 15 minutos. No máximo, no máximo. Aqui também vem coisa, ó. Paster. Pasterzinho. Tá,Ú. Tadadam! Tadam! Tadam! O shopping tem bastante carro aí Quer comprar pra Morrinha? Gostei não É, eu gostaria, se fosse, eu preferia comprar o milho e fazer curau Deixa pra outro dia É, eu gostaria, se fosse, eu gostaria Laranjinha, mexerica Acho que eles vendem bem aí, né diabo? Vendem, sim Tem sempre carro parado aí É E agora que é época de mexerica, eu acho que vende mais ainda É um estímulo a mais que as pessoas pararem Quanto que pagou? Quanto que pagou? Cinco? Não, não tava, hoje não tava muito barato Tava cinco e cinquenta o quilo da Pongan Três quilos por quinze Ah, comprando três quilos sai cinco Uhum Esse carro aqui da frente eu acho legal É o Senic, ó É o Senic, ó Nossa, é grande pra dar ideia lá dentro Igual do, aquele que o João ali tinha? É Por isso que eu conheço E ele deita os bancos e, nossa E é cheio de lugar de por coisa, sabe? Tem até lugar pra você guardar garrafa de dois litros Não, eu achei interessante quando eles foram lá pra ilha Com a gente Porta-mala é muito bom, né? Não, mas daí, mãe, já era o outro Era o... Ele teve esse aí, mas agora ele tem o outro Agora é... como é que chama? Não lembra É Duster Ah, eu achava que era esse Não, é Renault também, mas é outra Ah, sim, ele trocou, é, comprou mais novo É Eles estão tudo lá na chácara Foi o Gabriel A esposa dele tá de férias E ele tá trabalhando home office Ah, tá É Aí chamaram a tia Terezinha, do Jardimilson Foram tudo pra chácara Mas eles falaram pra tia Vilma ir também Aí a Vilma falou que ia Iam ficar lá esses dias Então lá, então Mas que eles iam hoje Que é quinta, sexta, sábado e domingo E agora é época de mexerica Deve tá bom lá Ah, é E deve tá fazendo uns frio à noite Ah, mas é gostoso, né, no chácara É, porque lá é região serrana É, aquela laranja que eles trouxeram Que a gente pesou, lembra? Quanto que era mesmo que pesou? É, quatrocentos e poucos gramas, né? Uma laranja, quatrocentos e poucas gramas O que é o nome daquela laranja? Champanhe Champanhe, é Falei, gente, não é possível laranja Vou lá pesar pra ver É, só o tio Mário Ele enche a... O carrinho dele, a estradinha dele atrás E... E traz laranja pra família inteira Eu tenho a foto do dia que eu pesei essa laranja Pois eu vou ver se eu acho E... Vou pôr aqui no vídeo Vou pôr uma fotinha no vídeo Mas é, pra comprar assim, eu não... Eu não vi pra comprar Aham Só lá da chácara deles Que tem o pé e... É uma laranja meio exótica Uh-uh E laranja deliciosa Só que assim, a casca tem um centímetro de grossura, né? Oxi Ô Essa laranja Bahia também é bem a casca grossa Casca grossa É... É cinco reais o quilo Você paga Três reais só de casca Ó, deu doze minutos Até agora que a gente saiu Mais uns três pra chegar lá Quinze É É... Gostoso, esquentou, hein? É, que beleza, hein? E a tia Cleide Ela tinha que sair E ficar Bastante tempo no sol É... Pra aproveitar, né? É... Esquentar até os ossos no solzinho É... Olha o Uber Leila Ah, é ele? É... Ele viu nós Quer dizer, eu vou fazer um vídeo com esse S10 dele aí Dirigir a S10 e filmar É... 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 Então, vamos lá. Meio dia já. Que hora que a gente saiu? Primeira vez para ir lá embaixo. As dez e pouco, né? As dez e pouco, é. Não deu certinho. Então, tá bom. Vamos terminar o vídeo aqui. Já está chegando no Proença. E até o próximo, né, mãe? Até o próximo, é.